Cara, você tem que trocar esse cabelo, seu olho. Mano, a gente tem que fazer dinheiro, velho. A gente tá andando do lado do ponto que nem os otários, não tá fazendo dinheiro, porra. Para de ser careca, velho. Para de ser careca. Como assim, viado? Caralho, que pariu? Caralho, que cabarece é aqui, viado? Caralho, que cabarece é aqui, viado? Caralho! Aqui tá bué, fiche, porra. Pera aí, pera aí. Tá de roleplay, caralho. Vou beber uma cachaça com uma Cagebrina aqui, porra. Cadê? Olha a gente tá gatinha. Ai, moleque. Ih, esse português aí é falso, hein? Bebe aí, porra. Tá bom, nóis. Ih, cara. E aí, carequinha, chega pra lá, porra. Tá muito em cima de mim, viado. Falso por quê, irmão? Ô, português. Fala baixa aí, porra. Você não tá na sua casa não, viado. Caralho, vamos dar um tempo aqui pra polícia acalmar, que a polícia tá atrás de nós, tá ligado? Aí nós pegamos e vamos pro rolê, velho. Seria que ele é a minha dança, velho. Eu desço muito, velho. Ô, ô, quem que vocês têm com preconceito contra careca, viado? Que foi que falou assim, ó, para de ser careca. O que? Oi, eu mesmo, gatinha. Caralho, a menina tá dando em cima de mim ali, viado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, chocolate, chocolate. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, chocolate, chocolate. Aqui ó, querendo pegar meu WhatsApp, eu peguei atrás, olha aqui, olha aqui. Tá porra nenhuma. Portuga, desembarça a Portuga, tá maluco? Eu vou pegar minha mulher, viado? Vai pra lá. Tá maluco, duro, porra, te beto bala, viado. Vou botar aqui, botar aqui, botar aqui. É o que, filho, olha aí. Eee, corre aqui, ué. Hã, gatinha tá na minha... É, ué, ué. Ah, vou te enfiar porrada, ninguém me deixa no vácuo não, você tá maluca, tia? Pera aí, cara, sai da frente aí. Ô, e aí? Sai da frente aí, porra. Essa vagabunda aqui tá me tirando, viado. Não corre não, vadinha. Porra, porra, porra. Porra, porra. Corre todo mundo, todo mundo vada, acabou a festa, caralho. Acabou a festa nessa porra aqui, viado. Que que é isso aí, yoga? Acabou a festa, todo mundo pra fora. Ai, desculpa, 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 foi mal, foi mal. Não, vai tomar no seu cu, filho da puta. Ha, 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 ha. Desculpa, mano, eu não me pressão, viado. Eu tô sentindo, cara, a luz tá chegando. A luz tá chegando. Faça um pouco, eu vou ajudar ele. Eu vou lá visitar o coiote, velho. A luz tá chegando, olha o coiote aqui na minha frente. É, velho. Que que é isso? Para a gente ficar macia. Ah! Ai, meu saco, filho da puta. Para, português, tá maluco, viado? Foi sem... Não, foi sem crer, mano. Foi sem crer, desculpa. Rapaz, eu vou te dar um tiro sem querer, tu quer ver? Mano, eu vou dar um... Vou apertar o peito dele e ficar, mãe. Vamos ver se ele volta e respira. Alô! Mano, vamos ver se ele volta e respira. Vamos ver se ele volta e respira. Vamos ver se ele volta e respira. Não me pique rápido. Eu sou o Nevenson Arraya. Curtiu o Elvis aí, porra? Eu sou o Elvis. Eu acredito em uma moça e não me chorar. Vai pra batera, vai pra batera. Porra, toca direito, viado. And then no energy when you have a phone. I'm believing that in my baby. Oh, kiss me quick because I love you so. É nice! Cantou muito, viado. Tá tirando. Vamos dar um rolê, velho. Chama o Sambu pra salvar o cara aí. O JG! Levanta aí, porra! Eu falei pra tu no bebê, viado. Ela entrou em coma. Não! Levanta aí, velho. Cadê o Sambu, velho? Eu falei pra vir todos os Sambu nessa porra aqui. Só pra entrolar um pouquinho. Não sei nada o que fazer. Chamei, 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 chamei. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pode confiar, porra. Mandei mensagem lá pra ele que eu tava passando mal. Tô morrendo. Calma, pô. Segura aí que eles tão vindo. Tem outro só aqui. Mas meu saco, velho. Caralho, moleque. Tem uma escada pra baixo aqui, mano. Vamos deixar isso aqui. Vou dar um chute no seu cu pra ver se você volta. Eita, pô. Vou dar um chute no seu cu pra ver se você volta. Ainda bem que eu não morri perto desses caras, velho. Que? Caralho, achei um bagulho aqui, viado. Balquer. Lavanderia? Farmer? Que isso? Insira mensagem. Alô? Não entendi. Levanta, boneco. Tá maluco? Ô, galera. Tem um esquema... Tem um esquema de lavar dinheiro aqui embaixo, galera. Bom, se já... Tem uma bolança. Eu acho que a bolança não vai vir não, viado. Moço bebeu muito. Moço bebeu muito. Moço bebeu muito. Moço bebo muito. Moço bebeu muito. Moço bebeu muito. Tá aqui, jasculpa. a bunda velho não faz bem olha olha a posição que ele ta sabe que ele ta com a bunda pra cima? isso ai eu to te falando olha a posição que ele ta eu já falei pra ele parar de dar o brilho mas ele não para ele fica doando até passar mal é isso ai vei caraca esse cara é meu amigo já vei já me reviu umas 3 vezes nessa coisa aqui né para de morrer cacete pera que tem mais outra chamada pra você trabalhar vei você ta muito parado porra parado ahah vamo no teVamo 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 ja sirene de polícia não sei é penece 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 olha o portuguesa olha o portuguesa, a ultima ele ta no carro oh bicho levo vai 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 o Samu mesmo a cada uma pessoa que ele salve ele mata 5 no trânsito tá ligado mas tudo bem né cada um precisa ser isso né não É que era o único que o Paulo matou assim. Caralho, vêm como é foda. Entra aí, entra aí, entra aí. Sei lá, a gente tem casa de quem? Gente, apresenta a minha casa, esse daqui é a minha casa. Já tens casa? Foda-se, meu. Caralho, tá pagando de pobre aí com essa casarão aqui, viado. Tás rico, mano. Faz um empréstimo. Vamos meter fona, né? Porra aqui, vamos meter fona, bota um monte no meu nome aleatório aí. Alô. Tua casa é meu pau. Eu for comer a minha minha, vem, tá certo? Tá bom. Aí, Tilda, pra entrar, vamos, vamos. Ah, caralho, filhão. Pá, por que você não anda atrás de nós? Que? Caralho, fi, a mansão do bagulho como é que é, doido? Ah, grande da casa. Grande da casa, mano. Difícil, né, família? Caralho. Caralho, eu acho que essa água aqui, mano. Essa água aqui dá pra se soltar. Oh, dá pra tirar uma foto minha aqui na piscina aqui? Dá pra tirar uma foto aí? Tira uma foto minha aqui? Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Oh, tá uma relaxada aqui, velho. Tô muito... Mano, ô, JG, o que você tá fazendo aí, viado? Faz a pose, faz a pose, mano. Fiz uma puta de uma câmera, mano. Faz a pose, baraca, aí, baraca, aí, ó. Vai, tira aí, mano, tira aí, mano. Tira aí, tira aí, tira aí. Aê, porra. Não, assim não, porra. De baixo pra cima, viado. De baixo pra cima, de baixo pra cima, pra ficar mais top. Assim, assim? Não, um pouquinho... Pera aí. Deixa daqui, velho. Tô me afogando, velho. Ajuda aqui. Abaixa, abaixa mais. Abaixa mais, porra. Abaixa mais, porra. Abaixa. Abaixa, agacha, agacha pra ficar melhor, velho. Eu não gosto de pegar a posição muito... Isso, assim, porra. Aí, por ti, caralho. Puxa. É, nois. Se quiser tirar mais uma, só pra garantir. Fechou. Porra, miado. Tamo nois, cara. Mas, bora aí, bora aí. Bom, agora é o seguinte, mano. Mano. Mano, é o seguinte. Vamos juntar o dinheiro de nós tudo e vamos dar um jeito de nós comprar um quadrado pra nós fazer algum esquema aí, pô. Nós tá muito parado, viado. Mano, eu consegui. Não, primeiramente vocês vai lá e troca. Vocês estão parecendo três manequins. Vocês estão parecendo três bonecos de poço, caralho. Vai trocar essas roupas aí, viado. Tá parecendo os paneleiros, caralho. Tão feio pra caralho, porra. Tu tá parecendo o Felipe Neto. O que que cê tá falando, velho? Felipe Neto é a cabeça da minha pica. Bora. Bora lá que eu vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo. Ei, não consigo andar, cara. Eu sou Felipe Neto e ele me deu muito um bicho, ó. Felipe Neto é meu pau, miado. Tá maluco. Mano, o cara saiu pela frente. Ué, ui. Nem sabia que tinha que sair por aqui. Vai, bora. Bora trocar de roupa. Vamos pintar o cabelo. Ué. Cadê o filho da puta? Cadê o arrombado português, viado? Deixa eu ir. Não, não, não. Pera o português aí, porra. Tá maluco? Deixa o português vir. Caralho, português é burro. Caralho, português. Tá dormindo no ponto, caralho. Olha, eu vou fazer um chapim aqui e vou fazer a sobrancelha. Vocês vão lá e trocam de roupa enquanto isso. Eu vou também fazer, velho. Tem que aparar a minha careca. Porra é essa? Meca da vermelha? Porra é? Essa meca da vermelha? Oh meu Deus do céu Para de me empurrar o filho de uma piranha Meu, olha esse português Que coisa mais horrível, viado Que porra é essa nesse cabezinho de viado Aí, agora eu tô da Tá, super da hora Tá parecendo um pedreiro Mano, antes que muda Cabelo Cabelo é na onde, véi É hair, porra Você não sabe falar inglês, não Seu arrombado Porra, faz fisca aí, ô demônio Fisca? Eu vou em gastar dinheiro Ué, mano, por que a barba é mexa aqui e não muda nada, viado No meu boneco não tem barba, não? É, também não consigo mudar, não Ah, velho, não consigo mudar, não Eu vou mexer meu cabelo, mano Como que eu vou colocar um cabelo Ah, que porra, tá bugado isso aqui, viado Ah, foda-se, eu vou sim mesmo Olha, essa porra tá bugado, eu vou sim mesmo Porque não dá pra trocar de... Quê? Olha, esse cabelo tá... Tá-me lá de couro Vamo porra Vamo, filho de cruz credo, vamo, caralho O que que você tá brisando aí, véi? Vamo, 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 vamo Vamo roubar Meu cabelo pisca, viado Meio também O cabelo tá preto aqui, né? Tenho a dw tá parecendo o segundo de natal, tá ligado? Meu cabelo é azul o vermelho ou preto? Vai ficar azul não é? Meu cabelo pra vocês é azul, vermelho ou preto, viado É preto É preto Pra mim tá parecendo que eu tô com uma reimira dentro da cabeça Ah, não, não. Eu não sei, não sei. Onde que era a loja agora? Onde que era a loja? Ele vai me roubar, galera. Não, porque que eu fui sair de perto dos meus amigos? Eu não tenho dinheiro, não. Sai! Não! Não! Para! 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 Amigo, por que você fez isso, velho? Eu sou o cidadão do bem, caralho. Eu falei para você parar. Eu falei. Passa o dinheiro. Passa o dinheiro, senão finaliza. Vamos espancá-lo. Ralba aí para o avião. Não tenho dinheiro. Aí, gangue. Pega ele, gangue. Aí, gangue. Pega ele, gangue. Pega, gangue. Que é beciado, rapaz. Que é beci roubado. Quebra ele na porrada. Pega ele, gangue. E aí Venga volta. Depois nós pega a bar... Olha... Esse gaste tá armado, cabrão. Não dá pra roubar a arma dele. Vamo rápido, vamo rápido. Vamo português, vamo português. Vocês tá fodido. Eu volto atrás de vocês até no inferno seus arrombados. Você vai atrás? Vai lá pro deserto. Demorou então. Demorou então. Demorou. Roubou o cara errado, seu otário. Tô ligado na fita, irmão. Que nóis, jão. Tá maluco, fi? Tá no meu pedaço que manda sou eu, caralho. Demorou então. Vai se trombar então. Vai se trombar. Ai, 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 mano. Você cai no meu pé. Meu pé tá machucado. Deve ter um pouquinho pra lá, viado. Não tem como chegar um pouquinho pra lá, não? Ah, não tem como não, irmão. Sinto muito. Meu pé esquerdo tá machucado, mano. Chega um pouquinho pra lá aí, porra. Ai. Ai. Ai, meu pé, velho. Mas vou falar o bagulho pra cê, mano. Eu vou atrás de cês, viu? Por que que em vez de você ir atrás de você não vem com nós? Se junte a nós. Entre na nossa causa. Lute na nossa luta. Viva os nossos sonhos. Nós somos a universidade. Então vamos, então? Então vamos juntar, então? Roubar os caras, então? Claro que tamo, porra. Não tamo não. É o seguinte, ó. Então demorou, então. E a gente vai falar que o NPC atropelou nós dois, beleza? Aí nós levanta, pega o quadrado e vai dar o corre nos caras. Se a polícia vier, eu vou falar que o NPC atropelou nós. Mas eu preciso do BR roubado de volta. Cê fala pros caras lá? Calma, calma. O BR é nosso, calma. Mas cê não tá com coisa na mão aí, viado? Com quê? Ué, cê não tá com arma na mão aí? Puta! Não, mas os caras roubou de mim, não foi? Não, acho que eles não sabiam roubar. Eles são tudo burros, começaram agora. Calma, calma que nós vamos fazer um corre. Ele vai ficar lá pro deserto e vou... Primeiro eu vou estuprar ele, depois eu vou espancar ele, depois eu vou matar ele. Vai ser nessa ordem. Bom dia, cê não. O que é que aconteceu com cês dois aqui, cara? Rapaz, ô. O NPC atropelou nós dois. Zap link ao do céu aqui, mano. Caraca. Cê dá uma força pra nós aí, Rosário. Opa. Vou dar um miguel dele. Ô, já falei com os caras lá, eles vão passar o bagulho pra tu, velho. Só que nós temos que achar eles primeiro, viado. Demorou. O cara tá fodido na minha mão, mano. Eu vou levar ele pro mato, eu vou comer ele, eu vou espancar ele até a morte. Depois eu vou dar três tiros, um em cada perna dele, velho. Pera aí, ele só tem duas pernas, né? Então eu vou dar dois tiros. Eita, caralho. O que é isso, mano? Poxa. 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 Seja, já não tipo se atropo nesse remoto eu tireo e vou ir relato. Aspref. Poxa. Caraca, Impledor. Poxa. Fala aí, cara. Ano, no mato não, mato não, mato não, tá de ser boa. Matou não? Fala aí, mano. Porra, mano. Tem que tomar cuidado aí porra, essa ambulância aí tá matando mais do que quem ta salvando, carai? Não, não, não. Não é assim também, né? Op taneinko tá falando que é cada um que você salva você mata cinco? Porra. isso não, eu não cheguei a matar nenhum ainda não por enquanto mas pobre na rua é lombada eu acho que esse viado ta vendo a live galera esse viado ta vendo a live galera bom jogo com vocês ai baraco vamos trocar as ideias ali eu to mandando mensagem pros caras aqui pera ai os caras vai colar vai chegar de boa eu to com 4 mil de dinheiro to com mais dinheiro que eu tava antes vei guardar meu dinheiro ta maluco bora ali que eu vou encontrar com eles ali bora ali o que é que o que é que o que é que meu deus mano será que esse cara ta vendo a live ela é a pior ele vai saber que eu to armando casinha pra ele pera ai pera ai mano ae 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 Aí, baraca Sem trairagem